Bom, o cercamento eletrônico através de vídeo monitoramento também é a principal aposta do novo plano de segurança de Imbé no litoral norte. A Prefeitura quer fortalecer e ampliar a forma de trabalho da Guarda Municipal. Para entender melhor esse projeto, que prevê uma taxa extra incluída no carnê do IPTU, o Fala Municipio de hoje é com o Prefeito de Imbé. A conversa foi gravada pela internet. Se nós compararmos o Imbé há cinco anos atrás, nós temos aumento de 200% nos níveis, nos furtos, nos roubos, nos homicídios. São números alarmantes. E o que a gestão, o que a nossa administração pretende fazer? Nós, considerando que o Estado do Rio Grande do Sul está prestes, inclusive, a fechar o posto da Brigada Militar aqui do Imbé, que não tem policiais. Hoje, infelizmente, somente duas viaturas atendem, Tramandaí e Imbé, e Nova Tramandaí, que é até a divisa de Cidreira. Esse projeto institucional do município de Imbé, que vai se chamar Imbé Mais Seguro, ele tem vários vetores. Inclui cercamento eletrônico da cidade, inclui vídeo monitoramento, inclui a criação de uma Guarda Municipal Armada, inclui a integração com os órgãos de segurança pública, Polícia Civil, Brigada Militar, e também uma grande parceria com as empresas privadas de vigilância e monitoramento. Estamos prestes a apresentar esse projeto em audiências públicas, porque nós queremos discutir com a sociedade essas alternativas, e a sociedade cobra muito da administração municipal uma alternativa, por mais que constitucionalmente não seja obrigação do município proporcionar a segurança. Quem tem que dar segurança é o Estado, com nove câmeras, nós temos condição de fazer todo o monitoramento da cidade, da ponte de Giuseppe Garibaldi até a divisa com o Osório, que é em Mara, em Mara é a ponte da Sul. Nós estamos providenciando, e isso será feito após as audiências públicas, após a aprovação da sociedade, nós estamos pleiteando junto à Superintendência da Polícia Federal a autorização para a criação de uma nova Guarda Municipal Armada. Hoje, atualmente, a legislação não permite Guarda Armada em municípios com menos de 50 mil habitantes. Só que Imbé tem um argumento muito forte, que é a questão da sazonalidade. Nós temos momentos aqui de termos 180, 200 mil pessoas. O verão é um momento atípico, ou seja, eu penso que nós temos que preparar a cidade para a quantidade máxima de pessoas. Muito bem, a gente viu aí o município de Imbé numa tentativa de ampliar o monitoramento eletrônico para fortalecer a segurança pública.